Você poderá entender, através do seu próprio raciocínio, onde está pecando, onde eu estou errando. Porque esse tempo todo aqui, eu venho tentando, 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 e até agora eu não conseguia. Eu já estudei, já vi alguns vídeos, já tentei pensar, colapsar, pensar de maneira positiva, só que até agora não aconteceu. Eu vejo gente prosperando, gente vencendo, mas eu mesmo ainda não venci. Então, esse vídeo aqui, ele tenta abordar esse aspecto para fazer com que você pense, com que você raciocine, dando fundamentos, dando ferramentas para que você alcance o que você quer, encontre onde está o erro, para que você agora, finalmente, comece a colocar em prática, comece a mudar a sua trajetória. E assim, eu gosto muito de falar de uma maneira simples, para que as pessoas entendam, sem ficar entrando muito em detalhes técnicos. Primeiramente, eu gostaria de citar aqui, infelizmente, a ferramenta que eu conto para poder fazer live aqui, ela não está funcionando, porque eu uso no outro canal. Para quem não sabe, eu tenho um canal de saúde, depois eu deixo o link aí embaixo para quem tiver interesse, porque eu gostaria de compartilhar a tela, fazer alguns recursos, mas por enquanto não vai dar. Então, eu vou contar só com a minha voz mesmo, com a minha imagem e com a ajuda do criador. Então, vamos lá. Primeira coisa que precisa entender, e eu vejo muitos comentários aí, é claro que muita gente fala, eu vou falar, Thiago, você não responde os comentários, né? É porque são mais de 100 comentários diários, então isso ficaria impossível. Imagina, pessoal, eu, para quem não sabe, eu sou universitário, eu estudo química, faço faculdade de química, estudo saúde por conta própria, eu tenho um canal que eu falo sobre saúde, estudo também as questões da mecânica quântica, tem uma série de outras atividades que eu tenho que fazer diariamente, que não são fáceis, só a faculdade me toma um tempo absurdo. Então, você imagina, né, ainda por cima, tem que estar respondendo, é impossível, né? Com um ser humano é impossível. Então, mas eu dou, eu viro e mexo, eu dou uma olhada, é um ou outro comentário, quando der, eu sempre tento responder um ou outro, mas é uma gota no oceano, porque tem um oceano de comentário. Mas eu fico observando, e tem muita gente que não teve um contato, onde está com o mindset totalmente, mindset é a forma de pensar, muito antagônico ao que deveria ser, para que a pessoa alcançasse aquilo que ela quer, pelo seguinte comentário, quando a gente vê assim, ah, Tiago, isso aí é tudo conversa fiada, essa questão de frequência, né? Vê se pode, se vai ganhar na loteria, ou vai ganhar dinheiro só escutando um som. A primeiro momento, a um olhar desavisado, poderia ser um questionamento racional, um questionamento até válido, né? Um questionamento, como é que eu posso dizer? Aliás, todo questionamento é válido, tá? Mas o termo que eu queria utilizar não é isso, todo mundo tem o direito de questionar, sim. Mas poderia ser um questionamento assertivo, vamos dizer assim, né? Só que vai depender, esse tipo de questionamento, ele é reflexo, ele é espelho do que tem dentro da mente da pessoa. E é isso que a gente tem que rever. É aí que começa a parar o ponto, né? Você vê questionamentos, por exemplo, Ah, se o dono do canal poderia usar, né? Se ele fosse tão bom, ele mesmo utilizaria e tal, não sei o quê. Você sabe se eu utilizo, né? Sabe se eu utilizo? Por exemplo, ontem eu estava utilizando a minha própria frequência. Aliás, eu vou contar uma experiência de ontem para hoje. E como vocês que estão me conhecendo agora, muita gente já conhece e sabe que eu sou o cara da prática. O cara que gosta de ver os resultados práticos. Então, eu tive o resultado prático de ontem para hoje, utilizando uma frequência que eu tenho no canal, que está de graça aí. Eu vou deixar mais para o final da live para poder contar essa história. E vou deixar até depois, quando terminar a live, o link para quem já utilizar a mesma frequência, que está de graça aí. Está disponível para todo mundo. Então, voltando ao raciocínio que eu estava falando, esse tipo de questionamento, como é que um som, como é que uma frequência, como é que vai fazer eu arrumar um dinheiro, arrumar um trabalho, arrumar uma pessoa, isso parece fantasioso. Isso parece ser por conta de um mindset, o conhecimento, a quantidade, o acervo de informações que a pessoa tem na cabeça. Tiago, isso você já falou. Mas pode me dar um exemplo, para ver se eu entendo melhor? Claro. Você, por exemplo, tem um cirurgião. Um cirurgião está fazendo lá, está abrindo o peito, um cirurgião cardíaco, está abrindo o peito do paciente para poder fazer uma cirurgia, para poder fazer uma cirurgia no coração. Vamos supor, colocar uma válvula, um estente, né? E aí, imagine que chega uma pessoa que nunca ouviu falar de nada disso, não tem acervo de informação, ele nunca viu uma imagem, nunca me ouviu falar de nada disso. e ele chega ali na mesa de cooperação, abre a porta, né? E dá de cara ali para o cirurgião abrindo o peito. Olha só que interessante. Para o cirurgião e para o paciente que está recebendo, aliás, que pagou o cirurgião para fazer essa cirurgia, está fazendo algo de benéfico para o paciente, na verdade? O paciente pagou para que o cirurgião consertasse o problema que tem no coração. E o cirurgião também está ali com um bom profissional fazendo aquele cirurgia para poder curar o seu paciente. Então, ambos ali estão em sintonia. O paciente que está recebendo a cirurgia e o cirurgião. Só que o cara que abriu a porta, como ele nunca viu nada disso, o que ele acha? Ele está achando que o cirurgião está matando o paciente. Ele nem sabe o que é paciente. Está matando uma pessoa que está pegando uma faca, um bisturi e está abrindo uma pessoa, né? Olha só. Você vê o mesmo acontecimento, o mesmo fato, só que dois pontos de vista totalmente diferentes. Para os dois lá, está acontecendo uma coisa boa e para essa pessoa que abriu a porta que não tem informação nenhuma, está achando que está prejudicando ou algo do tipo. Assim acontece com nós, acontece com o dia a dia. Muita gente que, por exemplo, vem de paraquedas, encontra um vídeo desse, clica, por conta do mindset, por conta dessas informações, e aí eu faço uma analogia a esse cara que abriu a porta, ele está achando que algo é algo fantasioso, algo que é impossível, consumível. Nossa, Tiago. E todas aquelas coisas. Dinheiro você precisa batalhar muito, né? Dinheiro é difícil. Para eu me dar bem, os outros têm que se prejudicar. Deixa eu segurar o meu primeiro que se dane o outro. eu não vou dar aquilo ali porque eu preciso segurar aquilo ali, porque senão eu vou perder. Eu sempre perco, as pessoas sempre querem me dar a volta. Todo mundo é malandro, todo mundo é esperto. Então, a pessoa está alicerçada nessa base de um monte de informação onde realmente ela acredita, ela tem 100% de certeza. E olha só como é que o sistema se autoalimenta dentro dessa pessoa. Por quê? Porque ela pensa assim, ela tem 100% de certeza. Claro, esses pensamentos e comportamentos e virtudes são por conta de tudo aquilo que ela vivenciou na infância. De repente, os pais ensinaram assim. As pessoas que elas conviveram também trouxeram a ela esse tipo de padrão de comportamento. Então, toda aquela experiência está alicerçada em um da cabeça dela. Só que, olha só que bacana. Por conta de ela tem 100% de certeza que é assim, ela vivenciou durante a vida dela várias experiências que confirmam aquilo que ela pensa. Porque o sistema se autoalimenta. Por que o sistema se autoalimenta? Porque o universo vai se comportar da forma como você sente a vida. é mesmo que ela se autoalimenta. Então, ela me causa também uma pessoa se autoalimenta. Mas é assim,